Xalalalalalalalalala Vem amor, eu te quero seja como for Não importa seja onde for Só você comigo Se o tempo não passar A dor não vai chegar Vai chegar Lembranças de um segundo Lembranças de um segundo Que nunca vai acabar Te amo demais, eu te quero demais Demais 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 Ai de mim Tem motivo só pra minha dor Precisava só do teu calor E não faz sentido Vem amor, eu te quero seja como for Não importa seja onde for Só você comigo Se o tempo não passar A dor não vai chegar A dor não vai chegar Vai chegar Lembranças de um segundo Lembranças de um segundo Que nunca vai acabar Te amo demais, eu te quero demais Eu te quero demais Demais Te amo demais, eu te quero demais Demais Te amo demais, eu te quero demais Demais Oh, 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 oh Te amo demais, eu te quero demais Demais Oh, oh, oh Te amo demais, eu te quero demais Te amo demais, eu te quero demais